Olá, caríssimos irmãos. Hoje vamos falar um pouco sobre o tema da Léxia Divina. Muita gente tem curiosidade em saber como é que se reza a Léxia Divina, o que é a Léxia Divina. A Léxia Divina é uma tradição muito antiga da Igreja e que foi muito difundida pelos carmelitas. Não foi os carmelitas quem criaram, se eu não me engano foi São Bruno, mas a ordem dos carmelitas difundiram bastante a Léxia Divina. E hoje em dia a Léxia Divina é um pouco mais popular. Embora a Léxia Divina seja um pouco mais popular, ainda tem muita gente que desconhece a Léxia Divina e não sabe do que se trata. Mas a Léxia Divina é um exercício espiritual bastante simples, sem complicações. Em que consiste a Léxia Divina? A Léxia Divina consiste em você escolher um texto bíblico, por exemplo, você escolhe, você olha na liturgia e vê o evangelho de domingo que vem. Você pega o evangelho e, ou impresso no papel ou mesmo na Bíblia, você vai colocar diante de si, numa mesa, se quiser você pode acender uma vela, e você vai iniciar a sua Léxia Divina. Como é que você vai iniciar? Primeiro você vai saudar a Santíssima Trindade. Depois você vai rezar a oração do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo para que ilumine a sua mente, para que você possa absorver o máximo possível da mensagem ali contida. E aí você vai passar para o segundo passo da Léxia Divina, que é ler pausadamente aquele evangelho que você escolheu. Terminado de ler, você deve fazer uma pausa de dois a três minutos e, em seguida, você vai ler novamente. Se você tiver condições, seria bom que você lesse a segunda vez ou a terceira, numa outra tradução da Bíblia. Mas se você não tiver outra tradução, pode reler o mesmo texto. Então você vai ler duas ou três vezes aquele texto, pausadamente, e depois você vai fazer mais uma pausa de três a cinco minutos. Terminada aquela pausa, você vai se debruçar novamente sobre o evangelho e vai destacar, ler uma frase do início, uma frase do meio, um pouco antes do fim, mas no fim. E assim você vai pegando frases que você considerou muito importantes durante aquele evangelho e você vai repetir uma ou duas vezes cada frase. Esse momento é o momento de ruminar, como se você estivesse mastigando a palavra de Deus para dela tirar os frutos que Deus tem para nos dar. Terminado este momento, aí você vai rezar, um Pai Nosso e um Ave Maria e vai pedir a bênção de Deus para você. O Senhor nos abençoe no nível de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Terminado isso, você terminou a lexia divina. Então a lexia divina é a leitura orante da Bíblia, não é uma leitura qualquer, é uma leitura orante. Daquela leitura, você pode extrair até uma mensagem, tipo como se você fosse fazer uma homilia. Ah, estou intuindo tal coisa, vou anotar aqui e extrair uma mensagem daquela leitura que você fez. Depois você agradece a Deus ou faz algum pedido a Deus, rezando no fim, o Pai Nosso e a Ave Maria encerrou a lexia divina. Não é uma coisa complicada, é uma coisa bastante simples, mas que é pouco conhecido por grande parte dos fiéis. Tente rever esse vídeo mais vezes para poder internalizar aqui as pequenas orientações que acabei de dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.